Olá, rapidinho, a parte chatinha antes, já deixa eu passar para o vídeo. Como disclaimer, para a galera prestar atenção, as opiniões que são exibidas aqui em todos os vídeos do canal refletem pura e simplesmente a minha opinião pessoal, tá? E a forma como eu invisto não são, de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro, tá? E agora o vídeo. Olá, Cassiano Bittencourt, segunda dose da vacina tomada, agora sim, imunizado, ótimo, maravilhoso, devo durar bastante, até porque vaso ruim não quebra, então, brincadeiras à parte, a gente tem aí a análise da JHSF, tá? É uma operação que eu estava para analisar há bastante tempo, sempre gostei bastante da operação, mas há bastante tempo que eu não entro aqui, de fato, faço uma análise mais aprofundada do ativo, a operação consideravelmente diversificada, a gente vê ali que muda um pouco o nível de diversificação, quando a gente olha o peso do tipo de operação que ela tem ali em cada uma das partes e o quanto aquilo ali contribui para o geral, mas aquilo ali, de fato, oscila e não deixa de ser, de fato, uma operação bem diversificada. A gente tem ali um aumento considerável no peso da construção civil, que foi bem positivo neste momento que a gente está vivendo, tá? Contando também com shoppings, hotéis e restaurantes, então, o Fasanus e o... Fasanus, que eu quero dizer, de vários, né? Não que o nome é Fasanus, o nome é Fasanu. O Cidade Jardim, o Outlet, se não me engano, Catarina, além do Aeroporto Executivo, que é uma parte ainda incipiente da operação, mas que não deixa de ser uma parte relevante, tá? Muito vinculada, muito, muito vinculada à alta renda e isso, nesse momento, bem positivo. Essa dinâmica, eu acho que é bem positiva para a operação. Sem mais delongas, tá? O ativo é bem único no seu posicionamento, na relação que ele tem com o público-alvo e a forma como ele opera. A dólar acaba ajudando a tirar a competitividade de operações que envolvem luxo e leisure, né? Boa vida. No exterior, a crise sanitária acaba colaborando, no mesmo sentido, com a dificuldade de viajar para fora, de aproveitar outras coisas, sei lá, Miami, Caribe, esse tipo de coisa, tá? A menor perda na massa salarial do público-alvo é outro ponto bem positivo, que inclusive auxilia a capacidade da operação de repasse de preço, então isso daí dá uma resiliência à operação, que é bem interessante, tá? Diversificação é um plus, é um algo a mais, tá? Os setores que reagem aí com dinâmica bem diferente, quando eu falo de restaurante, de hotel, de construção civil, de aeroporto, reagem de formas diferentes setores, está exemplificado pelo brilho que a gente tem de construção civil nesse período, que a gente vai ver justamente na abertura das contas, no qual as outras operações ainda se veem mais afetadas pela Covid, especialmente a gente tendo essa segunda onda que acabou atrasando a reabertura da economia presencial, e por aí vai. Eu vejo como muito positivo a forma como a operação se posiciona, tá? E já passando para um do diligence, a gente vê a dinâmica citada justamente representada ali no operacional financeiro, tá? Na tela a gente vê a receita líquida com uma evolução delta ignorável, ignorável por quê? Porque o dado da base ali, né, é muito mais fraca devido à questão do lockdown, então ela está afetada negativamente de modo aquele crescimento de três dígitos não ser a coisa mais relevante, o que chama atenção é o quão mais fraca ela é, tá? Porque a gente vê que a operação se manteve lucrativa e com geração de caixa operacional, quando a gente considera o EBIT como proxy de geração de caixa operacional, mesmo tendo participação considerável em setores diretamente afetados ali pela pandemia, tá? Uma dinâmica do pacote desse operacional todo muito positivo que causa justamente um efeito de resiliência no operacional financeiro, tá? O que causa estranheza justamente em mim é quando confrontado com a derrocada recente do preço do ativo, não vejo muito justificativa para essa queda recente, não vejo em vários ativos, mas nesse daqui mais um, tá? A gente vê o auge da queda da pandemia ali, ela atingindo 2,86, o que é claramente descasado com a realidade, tá? Mas ali a gente tinha ativos em geral com uma queda muito agressiva e grande parte deles sem qualquer tipo de racional que fizesse sentido nesse sentido, tá? A crescente agressiva para máxima, tá? Talvez tomado ali um pouco por euforia, mas nas proximidades de R$10, tá? E daí, na sequência, essa queda mais recente dos R$7,69, R$7,70, tá? Os valores atuais que eu não vejo como justificada. Especialmente com a maioria das condições sanitárias que a gente deve ver continuando paulatinamente no movimento de cada vez mais ter uma abertura, uma possibilidade de acesso a restaurantes e por aí vai, tá? Não faz do ativo o mais descontado do mundo, mas abre espaço aí para a construção de uma posição visando aí médio e longo prazo num ativo que, de fato, é bem interessante pelos motivos citados anteriormente, tá? Analisando cada uma das partes que compõem o resultado, a gente vê ali a incorporação crescendo com força, tá? Mais dados aí na tela. Mais importante do que isso, com uma forte margem ebítida, quando eu comparo ali ebítida versus receita líquida, eu vejo que a margem aqui é bem forte, tá? Mais detalhes aí, como eu disse, para o pause na tela, tá? A abertura ali, mais a operação. Shoppings e varejo com resultado já melhores do que 2019, o que, por exemplo, a gente já não vê refletido nessa mesma intensidade, no caso, do Iguatemi, tá? Então, aqui tem, de fato, uma operação ali de shopping reagindo de forma melhor, tá? Visível ali pelo Same-Source Sales, Same-Area Sales, Same-Source Rent e Same-Area Rent, né? Então, os aluguéis de mesmas áreas e mesmas lojas e as vendas de mesmas áreas e mesmas lojas, tá? Isso mesmo com efeitos ainda presentes da pandemia, o que mostra, justamente, inclusive ali pelo ebítida, positivo, mesmo sem linearizar no segundo trimestre de 2020, uma resiliência considerável dessa parte da operação, tá? Hospitalidade e gastronomia respondem de uma forma mais lenta, por motivos óbvios, tá? A gente ainda tem uma vacinação aí a caminho, tá? Ainda não atingindo toda a população, e nem uma parte gigantesca da população, ainda tem um pedaço considerável para atingir, tá? E por conseguinte, da retirada das medidas de segurança, tá? Que a gente vê, justamente, que deve ser algo paulatinamente que venha a ter uma abertura maior dessa economia presencial que afeta diretamente aqui a hospitalidade e gastronomia. A gente está falando de hotéis e restaurantes, é óbvio, tá? Mas vale notar o half-par ali, o revenue per available room, ou seja, o faturamento por quarto disponível, tá? Em níveis já casados com 2019 e a capacidade de repasse da operação dos aumentos de preço com aumento das diárias médias que serve ali como proxy dessa capacidade de repasse de preço, tá? Por último, o aeroporto, pelos números a gente consegue ver que ainda está incipiente, um pouco travado ainda pelo efeito da pandemia em viagens, a capacidade que você teria ou não de se locomover fica um pouco mais restrita, tá? E deve se beneficiar com a normalização e a recente internacionalização das operações, o que permite justamente voos com aviões particulares, com jatos executivos, para lugares fora do Brasil, tá? Como um todo, como um todo, desculpa, a operação é bem positiva, tá? A dinâmica de momento vivido, a diversificação das operações ali e o público-alvo formam aí um mix bem positivo, o preço eu vejo em bom local ali, bom ponto de entrada, não gosto de chamar de ponto de entrada, mas eu vejo como um preço que não me incomodaria, tá? Em começar a iniciar ali uma exposição a esse ativo, não acho que é o mais descontado do mundo, mas não acho que é negativo, tá? Eu não vou abrir posição nesse momento, por quê? Tenho vários ativos do portfólio abrindo um espaço absurdo ali, com descontos ridículos no que tange o preço, zero de racional e consideravelmente, eu vejo mais espaço do que esse daqui, tá? E tenho exposição já, tá? Shopping e construção de alta renda, Shopping através do Iguatemi, né? De alta renda e construção civil de alta renda ali, mais vinculado a Cirela e Melnick, tá? Mas tá, vai entrar agora a JHSF3 na lista de observação, justamente para caso abra um pouco mais de espaço, ou caso fique com sobra de caixa na conta, e de fato tenha interesse em alocar em algum lugar aqui, pode ser uma opção interessante, tá? Dúvida? Eu estou sempre no Instagram, vou investir com sim, só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada, definitivamente, mas estou sempre ali tirando dúvida, e vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa opera como um mero detalhe, um grande abraço a todo mundo, e até a análise amanhã, não esqueçam da live no sábado, às 10 da manhã, vai ser irado, valeu galera, grande abraço!